Olá pessoal, meu nome é Gabriel Cunha de Macedo, sou da turma 1D, da matéria de lógica de programação da UFRN e nesse vídeo eu venho aqui apresentar a fase inicial do nosso projeto, que é a criação de um game e nesse caso aqui eu vou apresentar o seu menu aqui a gente começa imprimindo as variáveis que representam tanto o quadrado quanto as imagens aqui nesse jogo tanto nessa primeira tela como nas próximas aqui no Create Canvas estão impressas as imagens aqui com o nome das variáveis igualado ao Load Image entre parênteses é o nome com quem elas foram impressas aqui no P5JS no background aqui estão indicados no comando if o número das telas, que no caso tela 0 representa o menu tela 1, a fase 1, que nesse caso aqui está só o protótipo porque ainda não foi desenvolvido o jogo as instruções, então todas aqui seria a tela 2 e os créditos tela 3 aqui na função menu aqui na função menu está impressa aqui a imagem e suas coordenadas de posição como ela fica aqui no na tela 0 do jogo e aqui com o RectX e Y que são as variáveis impressas lá em cima com suas posições, que no caso indica o quadrado, indica esse quadrado aqui com o fio que indica a sua cor e o Test Size que indica o tamanho da letra nesse caso aqui Test Size está indicando o texto impresso aqui, K do Game, aqui está a sua coordenada aí aqui embaixo ele indica o tamanho da fonte dos nomes aqui, jogar instruções e créditos a função da fase 1 são praticamente as mesmas coordenadas os mesmos comandos da parte a fase 1 no caso é essa primeira opção aqui de jogar como ela ainda não está, o jogo não está funcional é só a criação no menu o único comando que tem aqui seria o jogar agora mas ainda não está funcionando aqui são as mesmas coordenadas aqui para a imagem cor, tamanho de texto o texto e sua posição na tela aqui na função instruções está aqui por enquanto está aguardando em próximas novidades o texto porque ainda não foi desenvolvido o jogo na função crédito também está aqui tudo impresso meu nome do programador e da educadora aperta aperta a tela ESC para voltar tudo aqui, as variáveis e seus comandos são o texto a fonte as imagens e suas posições é, aqui para o menu ficar o menu está sendo movido pelas setas e enter seria confirmar e ESC para voltar aqui é, aqui está a função é, neles aqui está a função KPRESSED que está bom, aqui para o menu ficar totalmente funcional a gente tem a função KPRESSED que indica aqui que nesse caso ele está sendo comandado pelas setas o ENTER para confirmar e ESC para voltar aqui a gente tem o comando IF com K que seria para quando for apertar né, arrow up que é a seta indicando para cima e aqui a concatenação do Y indicando a posição é, até onde ele vai na imagem para que não passe aqui do do nome jogar e do nome crédito aqui com o arrow down indicando até onde ele vai é, aqui o Y igual a Y menos 70 também é é indicando para quando ele descer para baixo aqui é indicando até onde ele vai para não ficar fora do texto quadrado com a opção opção menos um aqui irá indicar é aonde ele descer pronto nesse caso o jogar é a opção um opção dois instruções opção três créditos aqui é para aquele e é para que ele reconheça para quando for entrar na opção instruções ele ele sair indicado para essa tela não sei se deu para entender é entre a opção de confirmar com a tela igual na opção que foi indicado e escape o retorno até a tela zero que no caso escape é a tecla esc bom é isso aqui espero que tenha dado para entender aí cada um game é o nome do cachorro valeu